Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar Hoje eu vim a caráter, hein? Isso porque a análise rápida de hoje é sobre o Fortaleza de Juan Pablo Voivoda Semifinalista da Copa Sul-Americana Que vem fazendo grande campanha mais uma vez no Campeonato Brasileiro Brigando na parte de cima da tabela Conquistando resultados expressivos como 4x0 no Santos 1x0 no Inter fora de casa As duas vitórias das quartas da Sula contra o América Tudo isso deixou o Tricolor do PC a dois passos de uma final continental Um título inédito e a classificação para a terceira Libertadores seguida Vale lembrar que o Fortaleza estava na fase de classificação, pré-fase de grupos Passou pelo primeiro duelo, acabou sendo eliminado no segundo Caiu na Sul-Americana e vem fazendo grande campanha na competição continental O time base é um 4-2-3-1, mas também pode ser visto como um 4-3-3 João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, Brits e Tite na zaga, Bruno Pacheco na lateral esquerda Caio Alexandre e Zé Welleson, os dois volantes Marinho, o ponta-direita Pochettino, o meia centralizado Guilherme, o ponta-esquerda Lucero, o centro-avante E esse elenco ainda tem o Marcelo Benvenuto na zaga O Lucas Crispim, que pode ser lateral ou meia ou ala no sistema de três zagueiros Quando era titular Iago Pikachu, lateral direita ou ponta-direita O Machuca, que é meio campista Thiago Galhardo, meia ou pode ser até improvisado como centro-avante Silvio Romero, que é centro-avante de fato Essas são algumas das opções que o Voivoda tem no seu elenco A principal característica desse time é Precisar de poucos passes Para chegar até o gol E poucos segundos para tentar recuperar a bola ainda no campo de ataque Vamos começar falando de saída de bola Que normalmente é curta E de pé em pé O time tem zagueiros com muita qualidade No passe E quando o Caio Alexandre não recua Na saída de três Ele se posiciona nas costas Da linha de primeira pressão Então vamos botar aqui rapidinho Essa primeira pressão do adversário Os dois zagueiros Afundando dentro da área E aí se o Caio Alexandre não vem aqui Para se tornar esse terceiro elemento Ele recebe Nas costas Dos dois atacantes Ou de quem se juntar Um centro-avante Para poder receber Esse passe E já poder Progredir com a bola Quando ele afunda A saída é de três Mais dois Isso porque o Pochettino Ele também pode Se juntar aqui ao Zé Wellington Nessa dupla De volantes Beleza? Agora Quando Não afunda A saída é de dois Mais um mesmo E aqui a gente fica com Esses dois jogadores Um pouco mais Avançados O Pochettino Que é um meia Mas tem características De volantes Como eu disse O Caio Alexandre É o principal pilar Nessa saída de bola Seja no passe curto Ou na saída longa Buscando principalmente Os lados do campo Mas também com espaços Em profundidade Um pouco mais rasteiros Ele que tem Essa qualidade Muito grande Caio Alexandre Que é a cria Da base Do Botafogo Só não vou dizer Que eu sinto Saudades dele Porque infelizmente Ele fez parte De um time bem ruim Teve uma companhia Bem fraca Ao seu entorno Acabou sendo negociado Para fora Voltou para o futebol brasileiro Pelo Fortaleza Mas a principal forma De progredir É realmente aproximando Três elementos Pelos lados Para poder triangular Normalmente Um lateral Um volante E um ponta Essa é a principal forma Que o Fortaleza Tem para progredir Sempre com as triangulações Então se o Caio Alexandre Aproxima aqui Do lado esquerdo Junto com o Bruno Pacheco E o Guilherme O Zé Welleson Fez a mesma coisa Com o Tinga E o Marinho Pela direita O Pochettino Ele fica como uma opção De passe por dentro Encosta para o lado Onde a jogada Nasce Quando é necessário Trocar de corredor Porque quando ele aproxima Fica muita gente Daquele lado Quatro Cinco jogadores E aí O outro lado Fica mais desocupado Quando ele faz a inversão O ponta recebe muito No mano a mano O estímulo ao mano a mano Dos pontas É também uma grande arma Que essa equipe Do Voivoda Tem Tanto o Marinho Quanto o Guilherme São dois Grandes dribladores Velocistas E são E se saem muito bem Nessas jogadas Em que precisam Improvisar um pouco mais Outra forma de progredir É atraindo a marcação Do adversário Nos primeiros passes E avançando Nos espaços Entre as linhas E aí atacam A última linha Do adversário Com tantos atacantes Quanto defensores Então a gente Vê aqui A zaga Fazendo Essa atração Demorando A progredir Com isso Espaça Um pouco O bloco ofensivo Do bloco defensivo Atrai Essa marcação Pra perto Dos zagueiros Com isso Esse espaço Aqui fica cada vez Maior E quando A marcação Sobe Esses caras Aqui Recebem a bola Mais próximos Do gol E atacam A área Se tiver quatro Defensores Com quatro jogadores Se tiver cinco Com mais um Depende Muito Do tipo De jogada E do tipo Da forma Com a qual O adversário Se defende Também Inclusive Falando Sobre agora A defesa Do Fortaleza O time sobe Pressão Vamos tirar Aqui rapidinho Os jogadores Organizar O time No quatro Dois Três Um O time sobe Pressão Em cima Da defesa Do adversário Encaixa os jogadores Individualmente Pra fechar As opções De passe Mais próximas O centroavante Normalmente sobe Até o goleiro E os pontas É quem sobe Pra poder Pressionar Os zagueiros Enquanto os volantes Aqui Os meio Campistas Ficam mais Preocupados Também Com o meio Campo Do adversário Em baixa Pressão Normalmente Se defende Num 4-1 4-1 E aí É o Zé O Erinson Que vai ficar Realmente Entre As linhas O Pochettino Vai ficar Um pouco Mais à frente Com o Caio Alexandre Mas por exemplo Se joga O Thiago O Galhardo E não O Pochettino Aí o time Se defende Daquela forma Clássica No 4-4-2 Variante Defensiva Natural Do 4-2-3-1 Agora vamos falar Um pouco das campanhas Que o Fortaleza faz No campeonato brasileiro Ocupa a oitava posição Com 32 pontos 4 Do G6 9 vitórias 5 empates E 8 derrotas Chegou a ter um momento De instabilidade Com 4 derrotas seguidas Respondeu com 3 vitórias consecutivas Se reerguendo na competição Na sul-americana A equipe vai muito bem Obrigado Depois de ser eliminado Na segunda fase Da Libertadores Foi para a fase de grupos Avançou num grupo Que tinha San Lorenzo Palestino Estudiantes de Mérida O Lion Fez 15 pontos 5 vitórias E um empate 17 gols marcados E só 5 sofridos Nas oitavas Venceu o Libertar Por 1 a 0 No Paraguai E em casa Perdia pelo mesmo placar Até os acréscimos Quando o Marinho Num golaço Deixou tudo igual E classificou o time Para as quartas Onde encarou O América E venceu Em Minas Gerais Por 3 a 1 E na capital Cearense Por 2 a 1 Agora vai encarar O Corinthians Nas semifinais Na minha visão Como favorito Para se classificar Primeiro jogo em São Paulo Dia 26 de setembro E o segundo No Castelão Botário Tenho certeza No dia 3 de outubro Muito obrigado a você Que acompanhou o vídeo até aqui Continue ligado No Pautas e Táticas E até a próxima E até a próxima No Pautas e Táticas No Pautas e Táticas